Olá. Não te lembras de mim? Deixe-me um beijo. Desejo, poder e mentira. Vamos tregar mais mãos. Temos tanta coisa boa para viver. Era só o que eu queria. Era ouvir isso. Num jogo com final perigoso. Para com isso. Larga-me. Estás maluco ou quê? Olavo brinca com fogo. Hoje à noite na SIC. Sangue oculto. O segredo de uma vida.